Na noite de ontem, a TV Cultura Paracatu recebeu o mérito pela moção de regozijo e também recebeu o mérito desportivo, o Zelão Portugal. Veja como foi o momento. A TV Cultura Paracatu chega aos 30 anos levando informação de qualidade para a comunidade, de forma didática para que chegue ao alcance de todos que a prestigiam. Manter uma TV com essa durabilidade no interior não é uma tarefa fácil, mas com o apoio de parceiros, tudo se torna possível. Olha, é uma alegria indescritível, porque são 30 anos, não são 30 dias, não são 30 meses. São três décadas de história, de muita luta, de altos e baixos. E hoje, em nome de todo o time, de toda a família TVC, eu quero agradecer a você, Paracatuense, você telespectador, você internauta, você crítico, você autoridade, agradecer a Casa Legislativa, em nome do vereador Manuel Alves, que nos agraciou com essa honraria e dizer que a nossa responsabilidade aumenta, o nosso compromisso aumenta. E nós esperamos fazer muito mais pela informação de qualidade e pela comunidade de Paracatu e de toda a região. Estou muito feliz, essa semana foi uma semana cheia de bênção. E para finalizar, com essa bênção, nós estamos aqui dentro de instantes de pensar, que é a homenagem à TVP, à TVC, à TV Cultura de Paracatu. Muito feliz por essa moção de regodismo entregue à TVC de Paracatu. Exatamente, a Câmara tem a responsabilidade de homenagear o cidadão das instituições paracatuense, hoje, duas grandes homenagens para o Rafael Zelão e também para a TVC, completando seus 30 anos. E nosso parabéns. Também foi homenageado na noite o José Rafael, mais conhecido como Zelão Portugal. É uma emoção muito honrosa estar aqui na Casa do Povo, essa casa que representa a democracia. Eu fiquei muito feliz quando eu vi todos da minha família adentrando nesse recinto, meus amigos, primos, parentes. Foi de muita honraria, eu fiquei muito feliz, estou muito agraciado pela presença de todos. Foi a noite muito agradável e na Câmara Municipal de Paracatu. Lembrando que essa homenagem de moção de regozismo que a TV Cultura recebeu foi voltada por unanimidade por todos os vereadores da Câmara Municipal de Paracatu. A Câmara Municipal da Câmara Municipal de Paracatu.